Oi pessoal, eu sou o Emerson e nesse vídeo aqui vamos estar desbloqueando o Alcatel Pixi 4 Ele é o 4030E, caso não me engane, não vai estar exatamente o nome no título do vídeo Beleza pessoal? Tá bloqueado aqui na conta Google Formatem ele e conectem no Wi-Fi, fiz isso pra que não dê nenhum bug Façam isso também, formatem e conectem no Wi-Fi, beleza? Então vamos começar aqui, clicando em emergência e segurando o botão Home Essa bolinha aqui, ó Abriu o assistente? Não, obrigado Aqui vamos pesquisar por Chrome C, H, já apareceu Chrome aqui? Clico no Chrome Bom pessoal, agora no Chrome aqui eu vou pesquisar Aceita e continua, não, obrigado E pesquisa Teste DPC É um vídeo bem rápido, beleza pessoal? 3.0.8 APK PUL Então, já dá um like e se inscreve, beleza? Com certeza que esse vídeo vai ajudar você Então, dá um like e se inscreve no canal, tamo junto Pesquisamos por exatamente isso aqui, ó Teste DPC APK PUL e clico no primeiro link Clico aqui Ó pessoal, ele pode vir aqui e não baixar automático Então vocês vão vir aqui nessa opção, ó Ver original Clico aqui em ver original Ele vai carregar a página mais Por completo, né? Aceita, atualizar permissões Permitir Pronto Dá um ok aqui, ó Ele já vai baixar um arquivo pequeno, ó Já baixou pra mim Vamos clicar em abrir Beleza? Clico aqui em teste DPC Pessoal, pra quem não clicou em abrir aí Por questão de tempo ou alguma coisa É... pode voltar aqui, ó Nessa página aqui, por exemplo Clica e segura E pesquisa por downloads Ó, tá aqui downloads Abro downloads e vou voltar exatamente pra essa tela aqui Beleza? É só pra ficar mais amplo aí Pra as pessoas entenderem melhor Configurações É... ativa fontes desconhecidas Dá um ok Volta Ativa Instala o teste DPC O que a gente vai fazer agora aqui, pessoal É só abrir esse aplicativo Ó, aceita e continua E vamos clicar em abrir Vamos aguardar Vamos lá Aproveita pra dar um like, beleza, pessoal? Se gosta desse tipo de conteúdo Ativa o sininho Se inscreve no canal Pra tá ajudando E... é isso aí Bom, instalou Vamos clicar em abrir Set up Code Configurar, né? Vamos dar um ok É... pessoal Talvez Não é... eu ia falar Talvez precisa estar com ele acima de 80% Mas não precisa não Que o meu não tá Então, ó Ele... apareceu aqui lá Deu um ok Apaga a tela Acende novamente Agora eu vou descer a barrinha aqui De notificação Vou na engrenagenzinha Configurações Desço lá embaixo E venho aqui, ó Backup e restauração Backup e restauração Configurações originais Original Restaurar telefone Apagar tudo Ok É exatamente isso Nessa parte precisa estar com ele acima de 30% Beleza, galera? Então é só isso Desbloqueio desse aparelho É só isso Ele vai demorar um pouco aqui No logozinho da... Aqui ele vai demorar um pouco Porque ele tá formatando, né? E é isso aí Não precisa mais conectar no Wi-Fi Basta pular, ignorar, avançar Próximo, enfim Não precisa mais nem conectar no Wi-Fi É normal que ele demore de 5, 6 minutos Ou até um pouquinho mais Mais ou menos essa média Então é só isso, pessoal Beleza? Dá um like aí Se inscreve Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau